O corpo e movimento, e o Marlon, ele vai trabalhar essa região do braço aqui, a região do tchau, que incomoda muito as mulheres, né? Então vamos aprender a fazer em casa. Boa tarde, Marlon! Corpo e movimento, oferecimento Clínica Sampou, odontologia estética. Boa tarde, Maita, eu sou o Max Marlon, sou instrutor e personal aqui na Academia Limites Jeans de Oswaldo Cruz. Hoje eu vou estar apresentando para vocês uma série de exercícios para a região do famoso tchau, tão odiado e temido por algumas mulheres. Estou aqui com a aluna Rafaela e ela vai estar me auxiliando na apresentação dos exercícios para vocês. Lembrando que todos os exercícios que a gente vai demonstrar aqui para vocês são exercícios de fáceis execuções, e onde vocês conseguem fazer no conforto da casa de vocês, sem usar nenhum tipo de aparelho convencional que a gente tem aqui na academia, tá? Só com o objeto que vocês têm aí na casa de vocês ou em si, ou algum tipo de imóvel, igual o que eu vou apresentar para vocês, que é o primeiro exercício tríceps no banco. Vocês podem estar fazendo num banco, num sofá desse que esteja bem estabilizado no chão, ok? Vamos lá? Primeiro então, tríceps no banco. Apoie a palma da mão, bem no início do banco, tá? Começa com a perna flexionada, Rafaela. Por que eu estou pedindo para ela fazer com a perna flexionada primeiro? A gente vai mudar estímulos de intensidade de acordo com a extensão da perna. Então, conforme o joelho for mais flexionado, flexiona um pouquinho mais, mais fácil é o exercício. Agora ela só vai abaixar e subir. Abaixou, subir. Vou dar uma dica também sobre séries e repetições. Se você é muito iniciante, nunca fez, pode estar fazendo entre três séries de dez repetições. Se você já tem um conhecimento, pode fazer de três a cinco séries, aproximada a falha, para quem conhece, tá? Para quem é iniciante, então, fazer um pouquinho mais tranquilo, beleza? Vai lá, Rafaela, pode fazer. Lembrando que para a gente trabalhar os diferentes feixes do tríceps, a gente precisa trabalhar, fazer exercícios em diferentes ângulos de ombro. Então, o primeiro exercício ela fez em extensão de ombro. Agora ela vai fazer um apoio na parede, usando a flexão de ombro. Vai lá, Rafaela, pode começar. Apoia as mãos na parede, tá? Deixa o corpo levemente inclinado. E aí vai flexionar, controlado e faz força para estender o cotovelo. Outro exercício que a gente pode mudar a intensidade, aumentar a intensidade, jogando as pernas para trás. Abaixa um pouquinho a mão. Pode deixar a mão sempre na altura do rosto, como referência. Aproxima bem o cotovelo da parede. Agora a gente vai fazer o francês, tá? Vai jogar o braço bem lá atrás. Rafaela, tríceps francês. Vocês podem estar utilizando alguma coisa da casa de vocês. Por exemplo, um saquinho de arroz, dois saquinhos de feijão de um quilo, tá? Vai jogar o braço para trás. Joga ele bem para trás. Isso. Vai descer o objeto que vocês tiverem, atrás da nuca como referência. Desce bem e joga para cima, estendendo bem o cotovelo. Beleza? Galera, essas eram as dicas que a gente tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, sempre entrem em contato com o profissional da área para vocês estarem fazendo os exercícios, ok? Maita, muito obrigado. Até uma próxima. Vocês estão convidados para vir conhecer a Academia Limites Jeans aqui em Oswaldo Cruz. E, muito obrigado, galera. É isso hoje. Obrigada pela participação, Marlon. E agora eu quero falar para você que a escolha de uma universidade é um momento muito importante. Ela conecta você ao seu sucesso. Estão abertas as inscrições para o Vestibular de Medicina Reserva de Vagas 2024, do Centro Universitário de Adamantina. Faça Medicina em uma instituição que oferece aulas práticas já no primeiro ano do curso. Acesse o site vunesp.com.br e inscreva-se até o dia 25 de maio. Vestibular Medicina Reserva de Vagas 2024, conectado com o seu sucesso. É no Centro Universitário de Adamantina. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto já.